Opa, 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 galerinha da malandragem, beleza? Não. Bom, pra você que tá ligado no pedaço aqui, já sabe que esse é um vídeo testando jogos ruins da Play Store. Só que hoje tem um detalhe, mano. Hoje não tem jogo ruim nessa bodega aqui, não. Só tem jogo top de linha, viu, mano? Então já arregaça o dedo aí no like e se inscreve nesse lixo de canal. Mas se inscreve mesmo, hein, mano? Enfim, partiu testar jogos ruins que na verdade são bons. 1, 2, 3, 4... Não entende, cara. O vídeo que eu vou mostrar ali, meu. Beleza, beleza. Nosso primeiro cliente vai ser esse aqui, ó. E se liga nos gráficos desse bicho aqui, mano. Pelo visto, esse é um jogo no qual você só tem que passar as marchas. O que é muito simples, mano. Então vamos baixar o bicho aqui pra ver se ele presta mesmo. Beleza, mano. Já tamo entrando aqui no jogo, ó. Tá bom, mulher. Ninguém liga pra isso. Eita, eita, mano. Já vai começar. Aquele ali não é Optimus Prime, não é, mano? Eu sei lá. Eu sou Optimus Prime. Eita, é ele mesmo, mano. O próprio original ali vem. Caramba. Esse bicho tem pressão demais, mano. Beleza, mano. Agora a gente escolhe qual caminhão comprar. E aqui tem só dois modelos pra gente escolher, mano. Então vamos escolher esse aqui mesmo, ó. Nossa, esse barulho do caminhão na lenta é muito massa, véi. O quê? E eu não quero enrolar muito. Então vamos escolher uma cidade qualquer aqui pra gente correr. Beleza, beleza, mano. Agora se prepara aí, porque aqui tem pressão, meu amigo. Caramba. Esse jogo aqui é bom mesmo, véi. Acho que ele merece cinco estrelas, hein, mano? Tipo, eu só acho mesmo. Mas vamos dar cinco estrelinhas só por pena mesmo. Enfim, agora vamos testar outro jogo, né? Beleza, mano. Se liga nesse bicho aqui. Até parece que ele vai ter esses gráficos de cinema aqui, né, véi? Eu mesmo só acredito vendo. Então vamos baixar ele aqui pra gente. Ver se ele é essas coisas aí mesmo. E o bicho tem mais de cinco milhões de downloads, mano. Incrível. Beleza, mano. E logo de quebra o jogo, já bota você pra comprar um carro. E aqui só tem quatro unidades, mano. Então vamos escolher essa máquina aqui, ó. Ele é bonito, né, véi? Não. Já bota logo um branco pra ele ficar no estilo. Ah, ainda tem como modificar ele, mas ainda aqui, mano, ó. Então vamos lá, né? Ah, fala sério, mano. Eu não tenho dinheiro pra comprar as peças que eu coloquei no carro, véi. Isso me lembrou quando eu ia nas lojas de brinquedo e não podia comprar nada, véi. Mas enfim, vamos escolher uma IPA qualquer aqui pra gente testar a pressão dessa máquina. Alguns momentos depois. É... Eu não preciso de tutorial, não, mano. Eu nunca precisei dessa bodega de tutorial. Tira isso da minha frente agora mesmo. Onde estou? Ah, olha aqui, mano. Dá pra aumentar os gráficos. Então vamos colocar no talo aqui pra gente sugar o máximo de qualidade desse jogo. Assim a gente vai ter uma melhor experiência, né, véi? E olha aí, ó. Ficou bem mais bonito, não ficou, mano? Não, não. Será que esse jogo aqui é de mundo aberto mesmo, mano? Vamos rasgar esse mato aqui pra gente ver se é mesmo. É, pelo visto ele é de mundo aberto mesmo, véi. Ou talvez não é. Nossa, véi, esse jogo aqui é bom mesmo, viu? Vamos testar a velocidade desse carro aqui. Será que bate uns 200, mano? É possível. Oxi, oxi, cadê o carro, mano? Eita, eita, tem NPC aqui, mano, ó. O que será que acontece se a gente bater nele? É, pelo visto não é nada surpreendente, né? Olha aqui, mano, tem umas máquinas aqui, ó. Por que será que elas estão paradas aqui? Hoje nem é domingo, véi. Esses caras não trabalham na segunda-feira, não é? E eu sei lá. E eu não sei se vocês estão ligados, mano. Mas o jogo tem multiplayer também, ó. Vamos entrar aqui pra gente ver se presta mesmo. Alguns momentos depois. Ih, olha, já tem um maluco aqui, ó. O bicho tá todo travado, mano. Nossa, os carros têm física, mano. Isso significa que dá pra atormentar uma galera aí. Mas com os caras travando desse jeito não dá não, né? Acho que esse online aqui precisa de uma nova atualização. Tipo, eu só acho o mesmo. Mas enfim, esse jogo aqui com certeza merece 5 estrelas, né, véi? Pois é, rapaziada. Eu sei que esse vídeo demorou 10 dias pra sair. E ainda assim ficou muito curto. É que ultimamente eu não tô com cabeça pra nada. Ando meio triste sem criatividade no cérebro. Mas enfim, não se esqueça de deixar aquele like maroto aí embaixo. E de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau. Teria sido melhor ir ver o Pelé. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti